Fala galera, hoje eu tô aqui no Vila Cauto e no show do Hugo Henrique E hoje eu vou levar algumas pessoas pra escutar a música com exclusividade, caráter Mas ela tem que ficar em silêncio, então eu vou responder minhas perguntas Simbora, au! Olá, tudo bem com você? E aí, tudo bom? Quem participa do desafio Não Fale Nada e ouça uma música com exclusividade? Qual o seu nome? Ah, gente, que inteligente! Tudo bem, eu vou falar inteligente, eu vou desmerecer os outros Não participar do Não Fale Nada e escute uma música, pode ser? Pode! Perdeu, falou Gente, olha aqui que gracinha esse casal Não Fale Nada e escute a música pela primeira vez, quer participar? Pode ser Perdeu Falou, gente, vai pra você ver Já relacionou com alguém sem caráter? Já, né? Então você vai mandar essa música pra essa pessoa que lançar, viu? Fica combinado? Fica combinado Minha filha, você deixou de perguntar agora Não Fale Nada e escute uma música em primeira mão, pode ser? Gente, Júlia, ninguém passa pra trás, né? Vamos escutar agora a música, caráter do Henrique, pode ser? Gente, eu desisto já, vamos colocar a música Leva uma coisa pra sua vida Homens fracos sem amores Homens fortes sem família Pode falar? Pode falar Eu adorei a música, muito boa Nossa, muito boa Podia falar já? Pode falar, agora vou falar Vocês viram aí, né, galera? Algumas pessoas já escutaram Mas você não vai ficar de fora Porque tem aí o pre-save Assim que lançar, vai estar no seu celular Todas as plataformas Clica aí Faça o pre-save, gente Tchau